Fala Manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, como vocês podem ver, estamos aí no BNG Drive, é isso aí. Esse jogo a gente estava fazendo a nossa série aí, né, das corridas gravitacionais. Só que eu descobri uma coisa, né, vocês estão vendo esse modo carreira aqui, ó, que está apagado? Olha o que acontece se eu clico algumas vezes nele. Estou clicando, peraí. Ai, 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 não está indo. Ó, o modo carreira é experimental, qualquer progresso salvo será perdido em atualizações futuras, deseja continuar mesmo assim? Então, pois é, temos o modo carreira, né, só que ele está em processo experimental, o modo carreira secreto, é isso aí. Viram só que demais? Então, a gente vai em não ou sim em pé na tábua? É lógico que a gente vai em pé na tábua, né, manos? Então, bora lá, né? Olha, ó, criar o nosso perfil. Mas antes disso, aquele recadinho que todo mundo conhece, né? Galera, se inscrevam no canal aí, beleza? Estou precisando bastante de inscritos aí, né? Hoje eu estou com 540 inscritos, quero passar disso, beleza? Então vamos lá, se inscrevam no canal, né? Deixem um like, aquele likezão forte aí para dar aquela fortalecida também no canal. Fechou? E aciona o sininho de notificações aí, beleza? Vamos criar nosso perfil aqui. Né, meu nome... Caramba! Meu nome de jogo aqui que eu sempre gosto de usar, né? Que é este aqui. E pronto. Eita, sem o B. E vamos iniciar. Nunca entrei no modo carreira, como vocês podem ver, né? Estou entrando a vez. Até está escrito ali em cima, ó. BNG Drive Carreira Modo WIP. Não sei o que é WIP. Enfim. Vamos ver como é que funciona. É isso aí, manos. Estamos aí no modo carreira, né? Finalmente estamos nesse modo. Estamos aqui com o que poderia ser o quê? Um Uno, né? O nosso Kovet, que poderia ser um Uno aí, né? No nosso dia a dia. Tá, deixa eu ver uma coisa. Ai. Ainda bem. Manual. De cinco marchas. Deixa eu ver o motorzinho. É. Motorzinho simples, né? Como qualquer um outro. Nada demais. Vamos dar uma olhada aí no abrir garagem. Customização do veículo, ok. Bom. Vocês podem ver, a gente pode customizar, né? Body kit dele aqui. A gente pode mexer. Provavelmente essa parte aqui vai ser paga, né? Ah, aqui a gente vê o que ele tem, ó. Vamos botar um 2.0, né? Botamos um 2.0 nele aí, hein? Já começamos bem. Provavelmente essa parte aqui vai ser paga, né? Quando vinha as novas atualizações. Porque não faz sentido deixar gratuito, né? E, sei lá. Também não sei como é que funciona o resto. Personalizar. Personalizar o que, filho? Ah. Força multiplicando o breito. Legal. Pintura. Veículos. O que nós temos em veículos? Ah, veículos. Nós temos todos os outros veículos, ó. Entendi, entendi. Bem interessante. Eu vou mudar, então, na real, né? Não vamos ficar com esse carro. Cara, eu vou pegar... Vou pegar essa peruazinha aqui. Vamos pegar ela no esporte manual, né? Por favor. Esporte mais. Vamos no esporte mais aqui, manualzinho. É, 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 é. Tá, sim. Deixa eu carregar o nosso novo veículo. É isso aí. E eu acho que deu, né? Parte elétrica. Quem diria? Tá pronto? E eu acho que é isso aí? Deseja mesmo sair da garagem e as alterações do seu veículo não serão salvas. Ué. Salvar atual. Tá. Ok. Ah, entendi. Tá, beleza. Agora, seguinte. Deixa eu já desativar o controle de tração dela. Beleza. Seguinte, manos. Como? Acho que o M seria... O M é o nosso mapa. E aqui nós temos as nossas missões, ó. Aqui, o que é isso aqui? Missão de quê? Assistência móvel. Ajude o vizinho a transportar uma caixa. Hum. Tá. Isso aqui é garagem a garagem na área residencial. Então nós temos vários tipos de missões diferentes. Instrução de escola. Ok. Barrilho de lama para a brisa. Vai e vem. Mostra a possibilidade para dirigir o estacionário de ré. E isso aqui? Colina catedral. Tá bom. Isso. Uma penada de pombos. Seis pombos, quatro canhões. Detone todos eles como se fossem pinos de boliche. Só que eu acho que eu já fiz alguma vez fora desse modo. Corrida básica. Ó. Vai se aquecendo com corridas nesse desafio básico. Tá. Vamos botar a rota aqui. E é isso. Vai ser o nosso primeiro... Desafio. Uhra. Calma lá, filho. O bichinho aqui é potente. Ó. Dando uns pipocos no cano. Bonito. Aí. Aí, aí, aí. Tem trânsito, ó. Que legal. Não sabia que teria trânsito. Muito bacana. Tá faltando pipocar mais, na real, isso aqui, hein. Tá pipocando pouco. É pra cá, né? Não, eu tô vendo mais as setas no chão. E agora? Será que eu peguei o caminho errado já? Nossa senhora, eu fui rápido demais. Ferrou, passei reto. Olha a casa, olha a casa. Nossa. Nossa. Me demolir aí. Sabe o que acontece ao restartar? E onde é que eu restart? Restart. Ih, peraí que o restart não é onde eu tenho deixado. Ah. Nossa, voltar pra garagem é isso mesmo? Eu vou ter que voltar pra garagem? Tá bom, vamos voltar pra garagem. Tá, vamos lá. Ah, mas eu acho que agora não tá mais marcado no mapa. Vou ter que marcar de novo, ó. Deixa eu botar aqui. Vamos marcar aquela corrida de novo lá no mapa? Aqui, né? Beleza, tá marcado. Vambora. Aí, manos, chegamos então no nosso primeiro desafio. Só que eu não faço ideia como é que se começa, né? Peraí. Ah, assim que se começa. Então, concluo a missão com sucesso. Termine pelo menos em segundo lugar. Termine em primeiro lugar. Vença a corrida em menos de um minuto e cinco. Concluo a corrida em um veículo intacto. Ou levemente danificado. Tá, barbado. Eita, o cara tá me batendo de frente. Sabe esperar, não? Tá aí, então. Nosso primeiro desafio. Nós vamos correr com o Kovet. Que pra mim é o Uno, né? No nosso dia a dia. Entre no clima da corrida. Vencendo esses pilotos medianos em seus Kovets de séries. Então tá. Já li isso aqui. Não tem muito o que fazer. É pé no acelerador. Pézinho de chumbora lá. Ó, queimando o pneuzinho aí, ó. Mas não queima de segunda, né? Também, carrinho fraco, né? Mas vamos lá. Tem que concluir a corrida em menos de... Ahn... Que... Naba. Naba. Nossa, o cara se joga pra cima de mim? Bom, será que aquilo ali já vai dar problema, hein? Naquela missão de... Terminar com o carro levemente danificado? E agora? Já não sei. Que isso, mano? O cara se jogou pra cima de mim aí. Bah, não... Caramba, não entortou o volante, mano. Esse carrinho aqui é resistente, hein? Barbaridade. Maluco trapaceiro da porra. Olha lá a linha de chegada já. Pisa. Ah, não acredito. Não acredito. Caraca, velho. Tá, não. Vamos de novo, vamos de novo. Tive duas estrelas ali. Eu quero pegar todas. Caramba. Corrida curta e os caras são... São... Mas olha... Fiquei até sem saber o que falar. Mas vou acabar com eles. Dessa vez eu ganho. Ele vai se jogar pra cima de mim, ó. Ai. De novo danifiquei o carro. Queria fazer a corrida sem danificar o carro. Vambora, vambora. Vambora que agora eu vou ganhar. Sabia que eu ia fazer isso. Safado. Dessa vez a corrida é minha. Podia ter ido pelo outro lado também. Vai. Vambora, vambora. Agora acelera tudo que der. Nossa. Esqueci de trocar o câmbio. Beleza. Completei todas. Completei todas. Todas, todas, todas. É isso aí. Todas as estrelas. Continuar no início da missão. Olha lá. Todas as estrelinhas. Beleza. Show de bola. Missão. Dois aqui. Beleza. Não entendi muito bem. Mas tranquilo. Caraca. Saí de um baita um carro. Isso aqui para pilotar aquele covete. Bom. Manos. Essa foi a apresentação. Então. Da. Nosso modo carreira. A partir de agora. Vamos dar continuidade no modo carreira. Fazer as outras missões aí. Mesmo sendo missões básicas. Faz parte. Vamos fazer. Beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar. Não se esqueça. Se inscreva no canal aí. Muito importante. Beleza. Deixa aquele like aí. Para dar aquele apoio. E acione o sininho de notificações aí. Valeu. E até a próxima. Manos. Para dar aquele apoio.